Viva a sua independência! 7 de setembro. No céu, acrobacias perfeitas, manobras ousadas. O avião sobe na vertical e, de repente, dá muitas voltas. Parece até que vai cair. É de tirar o fôlego. Assim, a apresentação da esquadrilha da fumaça encanta o público e arranca aplausos por onde passa. Em 65 anos de existência, a esquadrilha da fumaça já realizou mais de 3.750 demonstrações em todo o Brasil e em 21 países. Essa história de sucesso começou no início da década de 1950 com instrutores da antiga escola de aeronáutica. Na época, instrutores da antiga escola de aviação, ao retornarem das suas missões, realizavam acrobacias aéreas. Na vertical da escola, com a finalidade de incentivar os alunos. Foi ali que foi o berço da esquadrilha da fumaça. Durante uma apresentação da esquadrilha da fumaça, os sete pilotos que formam o esquadrão chegam a fazer até 50 manobras de acrobacias no ar, em um show que dura cerca de 35 minutos. Em 2015, a esquadrilha adotou uma aeronave mais potente e veloz, fabricada pela empresa brasileira de aeronáutica Embraer. O A-29 Super Tucano é o mesmo modelo dos caças que fazem o patrulhamento das fronteiras nacionais. A diferença é que esses aviões têm as cores da bandeira do Brasil e também a fumaça, que é característica da esquadrilha. O produto que é usado hoje para as aeronaves escreverem nos céus não agride a camada de ozônio e não gera poluição. O show agrada adultos e crianças. Saulo assistiu a apresentação pela primeira vez e elegeu sua manobra favorita. Quando ele voa muito alto, desliga o motor. Marcos trouxe o filho André de apenas 3 anos para assistir a apresentação e não se decepcionou. Gostei muito, como sempre, atende sempre as expectativas. E assim a missão da esquadrilha, que é divulgar a FAB e aproximar a instituição da comunidade, é cumprida. Realmente esse carinho é muito gratificante para todos os nossos pilotos. Eu diria que a parte mais interessante é no final da demonstração, quando a gente realiza o pouso com segurança e vem ter esse contato com o público. E aí 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 E aí